Música Tentando encontrar Em meus próprios passos Caminho pro lar Preciso ser forte Pois muito aqui é enfrentar Buscar de Joelhos Poder Para andar São tantos Pesares E o mal a Rodear Que nada No mundo Desvir O meu olhar Meus lábios São teus São tuas As minhas mãos Meus pés Onde queiras Ali estarão Estarão E que ao meu redor Conheça O Deus A quem sirvo E saibam Que vivo Meus dias inteiros Pra ti Meus sonhos Te entreguei Meus pés Meu futuro Pra estar onde pedes Pra ter o que deres Pra ser o que queres Por seres Meu Deus Meu Deus Meus lábios São teus São tuas As minhas mãos Meus pés Onde queiras Onde queiras Ali estarão E que ao meu redor Conheça O Deus A quem Servo E saibam E saibam Que vivo Meus dias inteiros E saibam Que vivo Meus dias inteiros Pra ti A quem